Mariana Chimenez faz ensaio sensual e surpreende fãs com ousadia. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A atriz Mariana Chimenez deixou os seguidores impactados ao compartilhar um ensaio inédito no qual exibe toda a sua beleza. A estrela apareceu com uma produção sofisticada e maquiagem leve. Nas fotos, ela apareceu com um vestido de alcinha, com batom em tom ameno e fazendo carão. Ela deixou os fãs impressionados com sua jovialidade e beleza. Em uma das fotos, ela ousou. É que a Global apareceu com uma alcinha solta e esbanjou sensualidade. Nos comentários, só elogios para Mariana Chimenez, a modelo perfeita pelas lentes do melhor. Comentou um, uau, que mulher espetacular, disse outro. Gente, que corpo é esse? Passei mal, declarou outro. O que vocês acharam das fotos postadas por Mariana Chimenez e do look da gata? Comentem. Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!